Rapaz, isso é automóvel, sem suplementos, sem anabolizantes, só treino pesado e comida pesada É treino pesado mesmo esse cara aqui Batendo marmita 6 horas da manhã, se eu não crescer nessa porra eu me mato, porra Eu já acordei desmotivado, sem força eu tava pesado Me sentindo um merda, sem ânimo pra nada Pensei que porra é essa, desistir é um caralho Eu não posso desistir no campo de batalha Eu já acordei desmotivado, sem força eu tava pesado Me sentindo um merda, sem ânimo pra nada Pensei que porra é essa, desistir é um caralho Eu não posso desistir no campo de batalha Depressão me pôs pra baixo, desferrou me pôs pra cima Treinador, indisciplina, emoção já não domina E a vida que bate bate, querem do que eu pra casa Muitos querem minha queda, mas eu caio em minha raça Sei que eles querem minha queda, mas eles vão ter aplauso Porque eu sou indomável, já disse inabalável Então fala, fala mais, critica, critica mais Enquanto vocês se sentam, o campo levanta e fala Tô trabalhando e estudando, treinando também gravando Sou os louco de plantão, entende o que eu tô falando Essa porra não é fácil, quem bebe sabe o que é só Mas jamais vou desistir sem construir meu legado Tenho certeza eu sou exemplo pra quem bebe do meu lado Também sou inspiração pra aquele moleque magro Que sempre foi zoado, usado como piada Assim como eu fui, em tempos passados Hoje em dia eu sou a Ferrari que buga toda quebrada Aquela garça magrela se transformou em águia E adiante do espelho ainda enxergo falhas Eu digo pra vocês, ainda vou melhorá-las Galera, a pegada desse vídeo é o seguinte Vai ser o máximo de barra fixa O Ruanzão sempre é o primeiro, né, Juan? É o cara que já se prontifica aí pra começar Tem o Daniel ali E... O Edson e o Daniel Que já pegou o pump aqui E outra coisa, galera Esse treino aqui vai ser diferenciado Porque os dois aqui vão ficar responsáveis Por motivar o Juan É não? É o máximo de barra fixa Vai apanhar, vai apanhar Vai doer Vai doer Bora lá então Máximo de barra fixa Vamos lá então, né Bora lá Bora, Juan Um, bora Dois Quatro Três Quatro Seis Bora Seis Seis Vamos Seis Bora lá, Juanzão Deixa você afobado, não Isso Bora, seu frango Sete Bora Dezoito Vamos Isso Vinte Só vinte, saudade Que isso Os caras diferenciados na barra fixa, viu Vinte e cinco Vinte e seis Isso aí Vinte e sete Vai o trinte Bora, campeão Vinte e nove, meu frango Vambora, porra Tá achando o que? Regi no lugar dessa porra Vamos 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 Show Mas foi quanto que fez? Trinta Trinta? Não, pera aí não Foi Foi trinta Trinta No trinta e ontem eu ajudei ele Não contou Não contou Que é sozinho Caraca, velho O que você tem pra falar aí, Juanzão? Eu fiz menos, cara Fazia Já fez quanto? Faz mais Caraca, mano Não, descansar também Mas tá bom Mas tá bom Tá louco, velho E aí, Edson O que você acha aí dos caras fazerem essas quantidades de barra fixa aí? Não, os caras é pica mesmo Esses caras aqui eram idade Se fosse por eles, eu não tava aqui na barrinha não, velho Era só academia, velho Peguei vocação com o treino, velho Pesado na praça Por causa deles Caraca, mano Satisfação Eu tava contando aqui média de vinte Mas os caras aqui é diferenciado, né, velho Pensar fora da curva Então é o Danielzão agora? É agora Olha lá, Daniel Representa, Daniel A primeira do Moscow, ele levou Vai lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e sete, vinte e cinco, vinte e quatro. 28, 29, 30. Bora? 31, 32, 33, 34, 35. Isso aí, rapaz. Ô, Daniel, não aceita ficar abaixo. E aí, Daniel, o que você tem pra falar? Que eu tô cansado. Tô cansado? Tá bom, mas foi bom, Tom. Galera, toma aí. Segue nós lá que é sucesso. Show, porcada. Você acha que eu vou ficar pra trás ou não? Vou não, vai ser 37. Vamos lá, 37. Não, 38. Vamos lá. Vontade é grande. Vontade é grande. Bora lá, campeão. Vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três. Caraca, mano. Mano do céu, vai não, acompanha esses caras aqui, tem que ter pique mesmo, mano. Caraca. Ô, e você fez o quê? Vinte e quatro? Vinte e quatro. Vinte e três, vinte e quatro eu roubei, vinte e três. Caraca, e sendo vinte e três, ainda passou do que eu esperava, que era vinte. Vai, Tô. Mano. Tô morto, vai, mas ó, desisti não, mano. Um dia ainda eu vou passar esses caras. Tá, porra, os caras narregam mesmo, mano. Vambora colocar pra detonar agora. Ô, pegou o pump aí, dá pra sacar? Qual que é a chance? A galera toda vestida, antigamente era só, era só no saque. Ah, porra. Porra, Edson. Isso aí, hein? Eita, porra. E aí, Danielzão? Qual que é a chance de sacar perto? Não, mas que que é isso? Ruanzão, saca. No final, no final. Não, final, já é no final, olha aí, o Juan saca. Como é que faz, Ruanzão, pra sacar aí? Tá bem, deu um pump, deu um pump. É só o Edson que vai ficar só aqui, sacado? Só o Edson que é bom aí, hoje, velho. Caraca, mano. Rapaz, é que eu morro, sem suplementos, sem anabolizantes. Só treino pesado e comida pesada. É treino pesado mesmo esse cara aqui, velho. Batendo marmita seis horas da manhã, se eu não crescer nessa porra, eu me mato, porra. Caraca, mano, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se se mata aí, é menos isso aí, gente. Rapaz. Oi, tá bem, hein, Daniel? Peitoral, mamilo? O mamilo dele mexe, que é... Parece que tem vida, porra. É. Show, cadê aquela porra de vocês três juntos? Não, você faz, eu não tô contando. Deixa eu ver aqui, é, assim. Aí, lá, pra você. É, o Edson, ó. E o Edson tá com uma ombreira desgraçada. É. Tô conto de fazer igual ele faz. Caraca. O ABS aí, Rua. O ABS. Ah, não, mas sempre, olha lá, ó. Os caras diferenciados, mano. É isso aí, galera. Vai acompanhando que os caras são zica. Não, mas sempre... É isso aí.